Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com o terceiro bloco do nosso programa, continuando nossa retrospectiva 2020, agora é hora da gente falar da MotoGP. MotoGP. Eric Von Drax, Carlos Matins, o que um tombo não fez na temporada, né? Foi tudo de pernas pro ar. Foi um jogo de, tipo, quem quer ser campeão? No começo, tipo, vai ser eu. Aí, tipo, ah, cansei, não, vai você. Aí vai passando, vai você, 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 você. E, tipo, quem no começo do ano, numa bolsa de apostas, deve ter apostado no campeão? Hoje deve estar bem rico, viu? Deve estar bem rico. Então, valeria a pena até caçar quanto que pagaram no início do ano pro Roamir campeão. Sim, queridos ouvintes, Roamir campeão. Segundo ano dele de MotoGP, ele conquista o título. E primeiro título da Suzuki desde 2000, Eric Von Drax, Leon. Cara, esse que eu tava falando, tipo, a Suzuki ficou um tempo parado, voltou e acertou a mão. E, tipo, vai ser, esse ano vai ser um troço meio curioso, porque vai ser uma coisa que a gente vai ficar pensando. E se o Marques não tivesse quebrado o braço? Talvez pudesse sobrar. O fato é que deu pra perceber o quanto que a Honda era dependente dele. Porque foi o Marques sair, a Honda naufragou. Ah, não, as. Oi? As Hondas, né? Não, eu digo a Honda, o geral, a Honda inteira naufragou. Não, eu digo assim, não, eu não digo só, no caso, a equipe principal. Ah, não, sim, sim, eu tô contando. As satélites também. Aliás, pra falar em satélite, Eric, 2004, lembra que eu falei pra você, que a gente pesquisou, na última corrida da MotoGP, que 2004 tinha sido o último ano que a Repsol Honda não tinha vencido nenhuma corrida? Aham. Mas lá uma satélite da Honda venceu. A gente teria que procurar de novo, depois com calma, pra saber um ano que a Honda passou em branco. O que foi o que aconteceu em 2020? A Honda passar em branco. Nenhuma vitória. Até que não foi o resultado ruim, o resultado ruim de não ter vitória. Porém, o melhor resultado deles foi, eles conseguiram pódio. Sim. Conseguiram alguns pódios, e sabe quem, o pior? Com o Alex Marques. Com o Alex Marques. Começou a temporada terrível. E foi melhorando ao longo do... Mas você sabe por que ele começou a melhorar, né? Dedos de Dani Pedrosa na moto. Sim. Que foi recontratado pra Honda a pesos de ouro. Sim. Cara, eu tô vendo aqui só a lista de vencedores, gente. A Suzuki só ganhou duas. Foi o suficiente pra ser campeã de equipes, e fazer dobradinha dos pilotos praticamente. Por muito pouco... É o tal do troféu Mackenzie, troféu consistência. Muita consistência, aliás. E olha que o Juan Mir nas três primeiras provas caiu duas vezes, hein? Pois é. Então, é aquela coisa. Quem esperava no começo da temporada quem apostou no Juan Mir, e depois de duas, três provas, tipo, o Mir caiu em duas? Não, no início do campeonato era Mark Marques, e depois Vinaliz ou Ovisioso. Sim. No início, no início, não, eu digo no início. Aí teve o tombo. Aí o Quartararo ganhou as duas. Aí você já olha com outros olhos pra ele. Falou, opa, Quartararo na fita. Só que o Vinaliz estava muito próximo, já tinha dois segundos lugares. Sim. Aí começou... Então o Vinaliz ganhando, né? Algumas provas. Aí começou as coisas engraçadas dessa temporada. Por quê, queridos ouvintes? Porque o Brad Binder venceu a corrida na República Tcheca em Bernou? Com o Franco Mobidelli e o Johan Zarco levando a Vintia pro seu primeiro pódio na vida. Numa corrida onde os favoritos caíram, né? O próprio Juan Mir caiu. O Vinaliz foi só décimo quarto. O... O Dovisioso foi décimo primeiro. Enfim, foi uma maluquice. E vitória do Brad Binder. Primeira vitória da KTM. Sim. Aí veio a rodada dupla na Áustria. O Dovisioso ganhou a primeira. Agora em placa. E o Romil fez o primeiro pódio. Opa, segundão. E o Jack Miller é terceiro. Pô, a Ducati entrou nos eixos. Ledo engano. Na prova da Estira, primeira vitória da KTE, da TEC 3 na história, com o Miguel Oliveira. Sim, queridos ouvintes, a TEC 3 ganhou a corrida. Tá no campeonato desde o 2001, só ganhou a primeira agora. Mas sempre foi equipe de ponta, tá? A respeito com o Erev Poncheral. Naquela disputa sensacional entre o Paul Spargaró e o Jack Miller, os dois abriram e o Oliveira passou na última curva. No último metro, praticamente. Sim. Aí veio a rodada de Samarino. Vitória do Morbidéris. Opa! E cadê o Quartaralo? Sétimo, oitavo, décimo, terceiro, abandono, quarto. O Dovisioso. Depois que venceu na Áustria. Quinto, sétimo, oitavo. Aí cadê o Vinales? Abandona o décimo, abandono. Aquele abandono no GP da Estira, né? Que foi quando ele passou reto na curva. Agora, felizmente, outra cena também, ele caiu antes no que poderia ter sido uma tragédia também. Mas saiu inteiro. Falando em tragédia, e o que aconteceu no GP da Áustria? O Zarco com o Morbidelli? Tensíssimo, né? Que ela foi muito tenso. Não, o tenso não foi nem a batida do Zarco com o Morbidelli. Foi a moto ter passado na frente do Rossi. Tipo, uma régua de 30 centímetros não mediria. A distância. Sim. Imagina, tipo, você lá, terminando a freada, joga pra direita, começa a dar flat, torce o cabo. Aí você vê na frente, assim, zoom, com a moto. Passando uma moto. Tensíssimo aquilo. Aí veio a rodada dupla de Missano. Sim. Onde o Morbidelli venceu uma, o Dovizioso sétimo, aquela coisa. O Romir terceiro, opa, legal, gostou do pódio. Banaya segundo lugar, já tava praticamente demitido da equipe. Ia rodar, começou a engrenar bons resultados, foi pra equipe principal, inclusive. Aí você fica olhando ali, aí os favoritos, aí o Vinales não emplacava, aí o Vinales ganhou a segunda rodada de Missano. O Mir fez pódio de novo, você, opa, mas o Vinales acordou, será que não é tarde? E o Dovizioso, como é que tá a situação? Foi uma temporada completamente atípica, Eric. E aí, vai pra Barcelona. Vitória do Quartarado de novo. Opa, renasceu, voltou pra liderança. Agora vai. Não foi. Não foi. Ele chegou a abrir 50 pontos no começo do campeonato. Não, 50 pontos não, ele fez 50. Ele não podia abrir 50, só se todos os pilotos abandonassem pra ele abrir 50. É verdade, é verdade. Mas ele abriu uma grande distância na temporada. Ele liderou a maior parte do campeonato. E aí em Barcelona o Mir fez segundo de novo. Ah, tá indo bem o Mir. Só que aí ele chegou em Le Mans e ele foi só décimo primeiro. A vitória em Le Mans foi do Petrute, com o Alex Marques em segundo. O Paul Spargarói de novo em terceiro. Você vê o quanto que foi. Não à toa que essa temporada foi a temporada onde nós tivemos nove vencedores diferentes, empatados com 2016, com a temporada com mais vencedores. Só que essa foi a temporada com mais vencedores inéditos na história da MotoGP. Mais até do que na primeira temporada, em 49. Então isso tudo entrou pra história. E aí depois na sequência de Le Mans, ali teve o GP de Árago, onde o Rins venceu a primeira dele no ano. E aí foi uma sequência de três corridas com os três pilotos da Suzuki no pódio. E aí o Quartararo. Nono, décimo oitavo, oitavo, décimo quarto e o Abandono em Valência. Aí o Dovizioso. Quarto, sétimo, décimo terceiro, oitavo, oitavo, sexto. Aí o Vinales. Quarto, sétimo, décimo terceiro, décimo, décimo primeiro. O título só ia parar na mão de quem estava regular, né, Eric? E foi a Suzuki. E detalhe, a Suzuki ninguém esperava que fosse aparecer pra chegar e ser campeão esse ano. Ninguém imaginava. Não, ninguém imaginava. Realmente, ninguém fazia... Ainda mais com o Romi. É, porque todo mundo esperava o Rins, né? O Rins era o... O piloto... Vamos dizer assim, o preferido da equipe, porque vinha de uma temporada muito boa. O Mir era o recém-estreante. Não, o Mir tem tempo ainda, né? O Mir ainda tem chão pela frente. Não, não precisou muito. Num ano só, ele já resolveu a parada, venceu sua primeira prova na primeira das duas provas de Valência. Combinado com os outros resultados, era só ele fazer uma pontuação sossegada na segunda corrida de Valência, no Ricardo Tormo. E ele foi campeão antes mesmo de chegar a Portimão. Aí é sensacional. Aí é sensacional. Eu tô procurando aqui, Rodrigo. Um, dois, eu tô vendo quantas equipes diferentes venceram. Nós tivemos a Yamaha principal e a Yamaha satélite. Que, aliás, a SRT não vai ser mais satélite a partir de 2022, não vai ser mais satélite da Yamaha, né? Aham. Vai pra Suzuki. Grandes chances da VR46, assim, do nada, ser alçada. Mas ninguém sabe. A Red Bull venceu prova e a Tech 3 venceu prova. Então já são quatro equipes diferentes. Só a Ducati principal venceu esse ano. A Prama, que dessa vez não venceu. Então já são cinco. A Yamaha, eu já falei, eu já falei a Red Bull, já falei a Ducati. Que lá são cinco. E nós tivemos a Suzuki. Seis equipes diferentes vencendo corrida. Um número expressivo, né, Carlos? Totalmente expressivo. Totalmente expressivo. Onde o pior é a situação de Mark Marks. O que esperar de 2021 pra ele. Também teve as despedidas nessa temporada. Despedidas de André Adovizioso. Que não definiu nada pro futuro. Cal Crântilo. Que também se aposentou e vai virar piloto de teste da Yamaha. No apagar das luzes. Jorge Lorenzo. Que também saiu de piloto de teste da Yamaha. E o nome dele foi flertado pela trilha. Mas acabou não dando em nada. Depois da suspensão de André Iannone por mais quatro anos. Onde ele quis fazer o dobronado e acabou tomando o dobro. É. E, cara... Assim... Uma opinião minha. Triste ver o Paul Spargaró saindo da KTM sem conseguir a tão sonhada vitória. Porém, isso não desmerece em nada a trajetória dele na equipe. Onde, como eu disse, na frente da fábrica ele merece um buço em tamanho natural. Ou então um buço ele montado em cima daquele touro em Spielberg. Ou então a KTM fazer uma série especial PE44. E vocês da KTM... Eu sei que nunca vai chegar no ouvido de vocês. Se vocês não fizerem alguma coisa disso... Vocês são desprezíveis. Cara, analisando o que é a Áustria hoje... Eu tenho certeza que eles não vão dar a mínima pra isso. Fala, Eric. Vamos lá, então. Eu achei aqui... Eu consegui achar um print antigo pra caramba. Antigo. No dia de agosto, né? Mas enfim... Como que tava... Como que tava a bolsa de apostas no começo da temporada? No dia sete de agosto, né? Naquela época já tinham duas corridas. Olha isso. Você tinha Fábio Quartararo pagando 1,44. Pra quem não tá entendendo, gente. Pra aquela dólar que você aposta nele, você recebe 1,44, caso ele vença esse campeonato. Aí você vinha... Vinhares e Dovisioso, 4,20. Jack Miller, 21. Valentino, 23. Nakagami e Banhaia, 41. Os Pagarão, 67. Alex Rins e Pronto Pomba, 71. Eu falei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O décimo primeiro da lista, entrava o Juan Mir com 76 dólares pra cada dólar apostado. Caraca. Resumindo, se você apostasse 50 doletas, você ganhava 3.800, que hoje aqui no nosso Brasil renderia pra você 20 mil bolsonaros. Quase 20 mil presiduentes. Isso no começo do ano, tá, gente? Ah, sim. Não, mas você imagina pegar um print de antes da temporada começar. Não tem, eu não achei. Não, eu digo assim, imagina se fosse. Não, calma, não é, eu não tô te obrigando a achar nada. Gente, a gente tem que correr, eu tenho que falar só das outras categorias, tá? Eu tenho que falar que na Moto 2, o campeão foi o Enéa Bastianini, também com extremo merecimento, só que eles começaram a mandar no início. Deu uma queda e voltou a detonar, porque o Luca Marini foi inconstante demais, o San Luis nem se fale. Se bem que o San Luis teve 3 vitórias seguidas, não via isso faz tempo. Moto 3, título pra Albert Arenas, mesmo com a desclassificação no GP da Europa, né? Temporada terrível pra muito piloto no ano, principalmente pra Romano Fenat, mesmo ganhando uma corrida, foi terrível. André Amino, terrível, se esperava demais dele, foi terrível. Gabriel Rodrigo, terrível, nem pode, ele consegue, pelo amor de Deus. E na Moto E tivemos o título definido a favor de Jordi Torres, depois que o Mateo Ferrari começou bem, Dominique Aguiter começou bem, Eric Granado começou melhor ainda, mas depois murchou na temporada. Murchou mesmo. Aquele abandono dele em Missano foi tensíssimo. Ele já tava mal na primeira prova de San Marino, na prova de Andaluzia, quando ele perdeu a melhor volta. Enfim. Não, ele perdeu a melhor volta em San Marino. Em Andaluzia foi quando ele foi atingido pelo Mateo Ferrari. E Emília România foi quando ele bateu no... No Xavier Simeão. Aí a temporada foi pras cucuias depois. Mas ele já tá contratado pra correr na SRT do ano que vem. Alguém quer falar alguma coisa das outras categorias? Não, por enquanto fechou. Rodrigo, só pela zoeira. Hã? Só pela zoeira. Eu posso completar aquela lixinha? Só pela zoeira? Pelo amor de Deus, pode, mas a gente tem que correr. Não, é... Voem. Vamos lá, só pra completar. Petrute Binder, 126. Crutchlow, 176. Miguel Oliveira, 276. Johan Zarco e Adotado, 326. E fechou na lista com 500 e 1... Pagando 501 dólares, né? Iker Leocona, André Anoni, Alexis Pagarotti, Tegra Brat e Bradley Smith. Imagina o cara apostando... Ah, vou apostar um... Vou apostar 10 pau aí no... 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 No Bradley Smith. Só pela zoeira. Ou no... Ou no... No Adotado. Cara, que... Cara, que... Imagina, 10 dólares, tu aposta que... Cara, que eles... Putz, que graça. Eu não quero nem pensar. Não, eu penso porque já dá umas boas ideias pro ano que vem, né? Vai saber o que vai ser. Exatamente, mas... Só pra situar essa... Vou começar a juntar dinheiros. É verdade, mas... Só pra lembrar, essa lixa que eu passei, ela foi... Ela tava disponível em 7 de agosto desse ano. Sim, mas já é alguma coisa. Vai que a gente, por exemplo, chegue esse ano e fale, o Paul Spagaro vai ser campeão pela Honda. E ninguém acredita. E ele ganha. A chance do Marques não voltar mais existe. Não podemos ignorar. Vamos pro sexta marcha, gente? Bora. Bora. Porque está tudo definido. O resumo das motos foi dado. Sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Eric Vondrax, o Eric Carlos Matins, por favor, abram um. O Eric abre o resultado da Super GT, por favor. Carlos Matins abre do Super TC 2000. Enquanto eu falo da Fórmula 2. Nós tivemos rodada da Fórmula 2 nesse fim de semana. Tivemos vitória brasileira. Tivemos Felipe Drogovic vencendo a primeira corrida com Calum Aylott e Gerhan Daruvala completando os três primeiros colocados. Prova em Sakhir, claro. Pedro Piquet, décimo primeiro. Guilherme Samaya, vigésimo primeiro. Na segunda corrida, a vitória foi de Robert Schwartzman com Nikita Mazepin, que falo que não deve sempre também, né? Imprestável. E Luiz Deletra completando os três primeiros colocados. Felipe Drogovic arrancou um pontinho na oitava posição. Guilherme Samaya foi o décimo oitavo. Pedro Piquet apareceu em décimo nono, mas na verdade ele abandonou. Quando o motor quebrou, faltando duas voltas para o fim. É, completou a distância, né? Exatamente. Completou os 90%. Pois é. Mick Schumacher, 205 pontos. Calum Aylott, 191 pontos. Nikita Mazepin, 162. Drogovic é nono com 105. Pedro Piquet tem dois pontos na vigésima primeira posição. Guilherme Samaya zerado em vigésimo quarto com zero pontos. Só o Mick Schumacher e o Calum Aylott podem ser campeões. O anel externo de Sakhir sedia a próxima prova. Deixa eu ver um negocinho. Porque eu acho que essa classificação da Fórmula 2 está muito errada. Deixa eu confirmar. Não, tá certo. É o Churvá-Shmann tá ruim pra caramba mesmo. É, só o Mick e o Calum Aylott podem ser campeões na prova do anel externo na próxima semana. Vamos botar a chave do Endurance agora. Endurance. Que é a vinheta que vale pro Gran Turismo também. Porque nós tivemos o Super GT com... Alerta de título, Eric. Pois é, Alerta de título, temos aqui a corrida que foi em Fuji. Primeira corrida é vencida... Não é a primeira corrida do animal. A corrida foi vencida por Naoki Yamamoto e Italasuke Makino. Eles que venceram a corrida seguida por... Iriô, Hirakawa e Kenta Yamashita. E fechando o pódio, Yuji Sekiguchi e Sasha Penestrasse. Na GT300, a vitória foi de Hiroki Yoshida e Kota Kawai. Seguido por... Fechando o segundo lugar também. O Kioto Kudinami e o João Paulo Oliveira. Que ele, junto com o Kudinami, se sagraram campeões da GT300 com 71 pontos. Classificação final do campeonato da Super GT. Naoki Yamamoto e Italasuke Makino com 69 pontos. E o Hirakawa com 67. É, porque o Kenta Yamashita, acho que não tem hoje o que ele ouviu com as coisas todas, né? E o Kodai Tsukakoshi e Bertrand Baguetti com 52 pontos. Fechando na terceira colocação, né? É de que... Oi. Só vale lembrar, nossos queridos ouvintes, que esse título do Yamamoto e do Makino foi conquistado, sabe onde? Onde? Na última curva da última volta. Que tinham sete carros disputando o título, um final insano do Super GT, uma corridaça em Fuji. Quem não viu os melhores momentos, procure e vejam. Vale a pena. Momento do time Glock, né? Foi na última curva que eles ultrapassaram o Hirakawa e o Yamashita e conquistaram o título de forma merecida. Já o Oliveira e o Fudinami só ficaram marcando os seus rivais e conseguiu no segundo lugar sensacional o João Paulo Oliveira. Um ano depois daquele desastre da Aston Martin, ele volta para a Nissan. No ano que o Ricardo de Vila morre, ele conquista o título. De Vila, com certeza, está sorrindo para você, Oliveira. Mais que merecido. Vamos para o turismo. Super TC 2000, Carlos. Sim, teve etapa da Super TC 2000 nesse último fim de semana na pista de Buenos Aires. E olha só, minha gente, seu Rubens vencendo a prova, seguindo de Agostinho Canapini e Nicolás Moscardini. Não bastou vencer a prova classificatória, ele venceu a corrida principal também. Sim, olha o seu Gubi, gente. Onde quer que ele apareça. Cara, e muita gente falando que ele não passava de segundão, que era talento. Tem que respeitar o cara, tem mais do que respeitar. Tem que apreciar a história dele no cenário automobilístico. Classificação, Matias Rossi com 88 pontos, Canapino 65, Facundo Ardusso com 59, seu Rubens em sétimo com 35 pontos. Próxima etapa, que é a final também, em Buenos Aires no fim de semana de 5, 6 de dezembro. Maravilha, resumo. Rodrigo, tem uma coisa rapidinha também. A motor das corridas já feitas, agora a gente vai para as notícias. Já estou vendo que hoje não vai ter personagem, tá, queridos ouvintes? Acho que a gente vai deixar para a semana que vem os personagens, porque a gente tem algumas notícias para passar, incluindo Fórmula E. Fórmula E A primeira das bombas já apareceu, né, Carlos? Sim, sim. Ao final da próxima temporada da Fórmula E, a Audi já chegou dizendo que vai dar tchau. É a última temporada da Audi como equipe de fábrica na categoria. Ela pode continuar a ser fornecedora de powertrain para equipes clientes, Porém, a equipe principal, junto com a Abit, vão sair do certame, porque a Audi está produzindo um carro para o Dakar de 2022 totalmente elétrico. Sim, Dakar de 2022. E mais? E fala-se muito na LMDH, no X. Sim. Lucas de Graça de volta ao X? A saber. Brasileiro vencendo o alemã? É, vamos ver, né? Vamos ver, né? Fontes extra-oficiais dizem que a Abit vai continuar na categoria, vai usar o powertrain da Audi, mas não vai ter o apoio de fábrica. Claro. Então vai ser eles por eles, eles que lutem. As fontes extra-oficiais não tem nada confirmado, a Audi não anunciou nada se vai continuar nem com powertrain. Tá, queridos ouvintes? Então, pé no chão. Ah, vai para a Fórmula 1. Até essa novela não existe tão cedo. Ah, aguardar. A coisa está bacana. E tem também agora um pouco de Fórmula 1, né, Rodrigo? Não, ainda não. Não? Rally, porque a gente tem que falar da Xtreme E, né? Ah, é elétrico, é, mas é Rally. Xtreme E. Nova equipe na categoria, equipe de Carlos Sainz, o pai, lógico, que vai correr junto com sua filha, Laia Sanz. Mais uma dupla confirmada na categoria. Amiguinho, que dupla. Minha internet está quase caindo aqui com essa dupla. Vai ser legal, vai ser bacana. Só lembrando que a Xtreme E tem a obrigação de ser um piloto e uma pilota para correr no carro, tá? Qual a próxima vinheta, Carlos? Fórmula 1, amiguinho. Meu Deus do céu, eu estou até com medo. Fórmula 1. As notícias da Fórmula 1, diga. Sim, uma das notícias é com o acidente Romain Grosjean, que não vai participar da próxima prova. O netinho de Tio Emerson vai participar. É, só que eu tenho que dizer qual é, né? Porque ele tem um monte. Pietro, Pietro Fittipaldi, que é o piloto reserva da Rádio, vai entrar no lugar de Grosjean para disputar o GP do Anel Externo de Sakhir. O GP de Sakhir, né? Foi chamado. É, primeiro... Primeiro piloto que vai completar o clã da família na sua terceira geração. É o primeiro neto de ex-piloto e filho de ex-piloto. Não necessariamente filho de ex-piloto, mas... É, porque ele... É, tipo assim, o avô, a família, a geração do avô, a geração dos pais e a geração dele. O Pietro é filho... Ele é neto do Emerson. Ele é filho do Papi, não é? Sim. Não é do Christian. Então é isso. Mas, de qualquer forma, é a terceira... De qualquer forma, é a terceira geração dos Fittipaldi que participa da categoria... Primeira família a conseguir tal feito. Sim. E provavelmente a única, né? Por enquanto a única. Poderia acontecer com o Yoshio Hill, mas ele preferiu ser baterista. É muito mais legal. Vamos para o intervalo, gente? Bora. Vamos lá, então. Intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.